Como conquistar o homem dos seus sonhos? Como conquistar o homem certo? Meu nome é Milene Vargas, eu sou treinadora em programação neurolinguística e hipnóloga e quero te falar a respeito de um detalhe que ninguém nunca te contou e ninguém nunca vai te contar isso, que se chama hierarquia de valores e critérios. Muitas vezes, quando a gente está na escolha de um parceiro, de uma parceira, a gente elenca alguns critérios, obviamente, como beleza, talvez alguma profissão, talvez cor dos olhos, talvez o tipo de perfil, ser magro, ser baixo, alto, gordo, magro e por aí vai alguns critérios. Agora, o que realmente as pessoas acabam não levando em conta são outros tipos de valores e critérios. Primeiro ponto para você definitivamente encontrar o homem certo você precisa se conhecer. O que eu estou falando disso? O que eu estou dizendo? Não é saber o que gosta de comer. Começa por isso, obviamente. Você precisa saber quais são as suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta, o que você abre mão. Aliás, sobre isso, eu já passei por uma experiência, sim. Eu sempre procurei na minha vida, principalmente nos últimos cinco anos e desde que eu encontrei a PNL na minha vida, de começar a selecionar alguns alimentos que me fazem mais saudável, algumas escolhas, enfim, que têm mais a ver com a minha saúde física. E, obviamente, encontrei pessoas num determinado momento que eu estava solteira na minha vida em que essa pessoa não priorizava esse mesmo tipo de alimento. E o que, na verdade, o nosso cérebrozinho lá no inconsciente registra? Aquela pessoa, muito agradável em vários outros aspectos, obviamente me satisfazia naqueles aspectos que ela era interessante. Só que alimentação é um dos pontos fundamentais na nossa vida. A gente acorda e já faz um café da manhã, a gente almoça, a gente janta. E se você não tem a mesma hierarquia de critérios, os mesmos valores para este tipo de situação, o que vai acontecer lá na frente? Quando aquelas outras coisas se tornarem não tão interessantes, aí aquilo que era um pequeno detalhe acaba virando um problema. É fundamental a gente se conhecer e entender o que eu gosto, o que eu quero, o que eu gosto de ouvir, que tipo de assuntos eu leio, que tipo de livros eu leio na minha vida, que tipo de música eu gosto de ouvir, que tipo de comida, que tipo de programa, que tipo de curso eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer naqueles momentos, naqueles horários que eu não estou trabalhando. Isso é importante porque quando você estiver conhecendo alguém, quando você conhecer alguém, e essa pessoa estiver entrando na sua vida, se você não tiver a clareza daquilo que é importante para você, você não vai conhecer a sua hierarquia de critérios. E é fundamental para qualquer relacionamento que queira ir adiante, quais são as tuas hierarquias de critérios. Ou seja, o hobby, o lazer, não existe, é uma falácia, é uma coisa fake, falsa, essa coisa de os opostos se atraem. Não! Os opostos não se atraem. Os opostos eles se repelem. E na nossa vida, para que a gente tenha uma convivência harmônica com uma outra pessoa, é de fundamental importância que a gente tem estabelecido também essa afinidade de escolhas, afinidade de valores. Se não houver isso, não vai haver relacionamento. Não vai haver, dali para frente, um comprometimento, um compromisso. Porque qualquer coisa que possa vir a ser bom, se aquilo que for importante fundamentalmente para a gente não estiver presente naquela relação, o resto não vai cooperar. O resto não vai valer a pena. Então, entenda o que realmente é importante para você. Para que você faça essas escolhas melhores. Para que você consiga decidir, jamais permita que alguém entre na sua vida se for um valor que esteja ferindo o seu. Se essa pessoa tiver comportamentos que estejam ferindo os teus valores. Não pode ser assim. E para isso, é fundamental que a gente conheça a gente mesmo. Porque conhecendo a mim mesma, fica muito mais fácil eu conhecer o outro. Se esse vídeo foi importante para você, se fizer sentido para você, dá um curtir aqui, coloca teu comentário, o que você achou, o que você pensa sobre isso. Se você conhece realmente os teus critérios, se você conhece realmente os teus valores, digita aqui embaixo para mim. e te vejo no próximo vídeo. Inscreve-se no nosso canal. Até lá!